Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Tua glória Tua glória Oh, aleluias Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara A esperança viva Tua presença, Senhor Aleluia, Deus Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser Que a esperança e a vergonha nos faz Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, em Tua presença, Deus Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo, Santo Espírito de Deus Espírito, Espírito, eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha, Senhor E a vergonha desfaz Em Tua presença, em Tua presença, Deus Em Tua presença, Tua presença Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Seus inundados por Tua glória, Senhor Inundados, inundados por Tua presença, Deus Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Iremos, vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade, Senhor Oh, 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 oh Tua bondade, Tua bondade santoa Santo Espírito, bem-vindo aqui Vem inundar em ser esse lugar É o desejo do meu coração Temos inundados por tua glória Senhor, por favor, cante Santo Espírito, bem-vindo aqui Imagine neste momento Você falando pra Deus neste momento O que mais você quer dele? Muitas das vezes o que está te preenchendo não é de Deus O pão a qual você está comendo não é o de Deus Mas que nesta noite você possa dizer pro melhor amigo Que é o Espírito Santo Consolador Que ele é bem-vindo na tua vida para tomar de conta Para inundar tudo aquilo que tem se perdido Para inundar o espaço ao qual você tem deixado ser ocupado Por coisas a qual verdadeiramente não te satisfaz Mas o Espírito Santo, ele te sonda Ele te conhece Ele sonda o mais profundo Ele esquadinha o teu coração Que nesta noite você possa permitir Que ele vim no da tua vida Aleluia Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem me mudar, vem me mudar Enxer esse lugar e o espaço do meu coração Anelamos Deus, anelamos Sermos inundados por Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Santo Espírito Em Tua presença, encontramos em Tua presença Seremos inundados por Ti, Senhor Aleluia